E aí família, bem-vindos ao mercado mais famoso do Brasil, aonde você pode encontrar farinha, sol, pão, pulmão, é pulmã na verdade, não é pulmão não, café, três corações e também a coisa que toda criança gosta, nescau cereal, toda criança gosta disso daqui galera, nescauzinho cereal e olha só galera que dark, eu tenho que cuidar pra não vir nenhum bandido aqui no meu mercado né pessoal. Senão vai dar muito ruim, e esse daqui é o Lipão Market, deixa o like aí tá pessoal, esse jogo aqui do Supermarket Simulator a galera tá bombando demais em todo mundo, então deixa o like aí tá família, vamos fortalecer o canal deixando o like, porque hoje ó, se liga, vou vir aqui, mano eu vou deixar meu mercado bombado, ó inclusive já ficou de dia pessoal, vamos vir aqui colocar mais uma prateleira ó no meu mercadinho, eu vou colocar a prateleira eu acho que é aqui ó, Boa, hum não, aqui não ficou legal não mano, eu vou daqui a pouco começar a expandir meu mercado viu pessoal, daqui a pouco a gente vai expandir meu mercadinho, olha só, já tô com um monte de carregamento de nescau cereal aqui pessoal, cheio de nescau cereal, ganhei uma grana inclusive pessoal, é, nas compras desse nescau cereal ó, porque agora meu mercadinho virou mercadinho BR, e vocês tem que conhecer, antes de chegar a clientela, vamos só colocar aqui ó galera, nescauzinho cereal, sacana, coloca aqui no lixo, mais nescau cereal, brabo aqui ó, uuuh, mano tá sensacional, espero que vocês gostem aí tá família, e agora a gente coloca mais nescau cereal aqui em cima aqui ó, ó, ae mano, esse jogo galera, tá muito brabo cara, tá brabíssimo, vamos vim aqui, opa hein, vamos chamar a clientela pro nosso mercado bombar, opa senhora, primeiro cliente do dia chegando aqui na casa hein, o que que ela vai levar? Ah, mas todo mundo gosta do sol, olha aí família, cartãozinho, cartãozinho, 4 reais, check, o que que ela vai levar ó, ovinho, 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 ah eu gosto do ovo hein mano, 1, 2, beleza, olha o troco pessoal, tá tudo BR mano, 1 real, vaza minha filha, ó meu mercado vai bombar hoje família, ainda mais agora que tem coisas brasileiras no meu mercado, mercadinho BR, o negócio vai bombar cara, ó o mano chegando aqui ó, 2 nescau cereal, 13 reais mano, tá caro hein, 13 reais mano, essa moça aqui vai fazer a festa ó, 29 reais, boa, olha o tanto de coisa que essa mulher tá comprando pessoal, pão, pão, queijo, sol, ovo, ovo, 25, boa, o mercadinho do papo galera tá sendo um sucesso, aqui a gente pode comprar mais coisas, Acabei de comprar galera, já gastei uma nota aqui, uma grana ó, nossa o tanto de encomenda, cara do céu, eu acho que eu vou soltar tudo aqui dentro velho, vai ser a melhor, a melhor saída, é, vou empilhar aqui ó, tá, pega, vamos jogar aqui ó, caraca mano, preciso de um atendente, o mercado tá bombando muito cara, eu não sei se eu guardo os produtos, ou se eu passo, é, as compras cara, eu não sei o que que eu faço mano, é muita coisa velho, ô, tá levando farinha, mano, minha farinha tá 4 dólares mano, tá todo mundo comprando farinha velho, oxe, vai, pode ir meu filho, vai com Deus, vai com Deus, só um nescauzinho, oxe, então tá mano, caraca mano, eu vou, eu vou, vida de, 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 Dono de lojinha galera, não é fácil, ô, não, olha isso galera, 81 reais de troco, tu quer me deixar pobre? Então tá né, vamos lá ó, 50, 70, 80, e 1 e 50, tá, você não quer mais o outro no mercado, beleza, isso aqui ó, 36, Cara, não, para mano, ó, ovo e farinha, ovo, pão, farinha, pão, ovo, ovo, farinha, pão, só tem isso também no mercado né, nescau, ovo, farinha, pão, beleza, farinha, ovo, pão, farinha e pão e sei lá o que mano, 26 reais, boa, é isso aí galera, venda saudável a minha, expandi mais a loja, caraca mano, tem mais espaço, Perfeito, vai, vai, compra, 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 41, olha, tá gastando bastante galera, 41 reais, esse daqui, 3 e 50, de troco, pode vazar, mano, tá sendo um sucesso no mercado, e bom pessoal, Lipão Market tá sendo um sucesso, eu acabei de fechar meu mercado, pra eu conseguir recolher essas mercadorias aqui ó, vamos deixá-las aqui ó, é, 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 é óleo pessoal, Óleo de soja, caraca mano, mercadinho BR mano, que sensacional, a gente deixa aqui ó, agora pessoal, eu tenho que melhorar essas prateleiras aqui ó, eu preciso melhorar essas prateleiras aqui, Não tô gostando muito da posição delas, viu, eu vou inclusive vim aqui galera, na, inclusive eu vou vim aqui na mobília, eu preciso comprar, é, duas prateleiras, Preciso também comprar, uma geladeira nova, é, preciso comprar também, um freezer, é, e mais, uns, quatro holofotes, fiquei pobre, cara de Deus, tô com 130 reais só, Ó, mas olha, olha o tanto de mobília, agora vai dar bom demais, vou colocar a mobília aqui galera, muita prateleira, a gente vai recuperar o, o lucro, tá gente, Comprei isso aqui pra gente conseguir estocar bastante, muitos produtos né gente, muitos produtos, bastante coisa ó, prateleira ali, Agora eu coloco, esse aqui é um freezer mano, não, o freezer, como que é o freezer? Ó que legal mano, ó, interessante hein, interessante o freezer hein galera, Vou deixar o freezer aqui ó, bravíssimo, e aqui eu vou deixar a geladeira gente, tô até pensando em deixar essa parte aqui só focada, ó galera, Essa parte aqui só focada em geladeira, essas coisas, aí eu posso pegar essa geladeira aqui, e colocar ela aqui gente, olha só, focar, essas coisas, É, de frios, aqui no cantinho, olha só, vou deixar bem certinho aqui ó, ah, vai ficar perfeito mano, perfeito, e é isso gente, Olha como que tá ficando o meu mercadinho, vou ligar a luz, caraca, tá ficando grande hein mano, ainda mais agora com tantos produtos BR, Água, vamos estocar água aqui pessoal, água cristal, água cristal mano, não, que loucura velho, vamos lá, vamos estocar mais água, Chá de boldo, pra galera que quer emagrecer né mano, cházinho de boldo, melhorar a digestão também, emagrecer, tudo, Agora a gente coloca aqui ó, óleo de soja, haha, ah mano, esse mercado tá sensacional cara, opa, tinha que ter colocado na parte de cima óleo de soja, Tá perfeito, e mais chá de boldo aqui ó, chá de boldo, dale chá de boldo, dale chá de boldo na rapaziada, boa família, uma luzinha, Aqui, outra luzinha, aqui eu posso colocar, e mais uma luzinha galera, aqui ó, pro nosso mercado ficar bem iluminado, Agora eu vou tirar essas caixas aqui, e tentar lá pro mercado né, pra galera comprar essas bugigangas todas, vamos lá, Open, Lipon Market, caraca tá ficando gigante mano, meu mercado, só que eu acho que eu dei um passo maior que a perna gente, O que adianta ter prateleira, se eu não tenho produto, eu acho que eu fui burro, haha, eu tenho aqui mano, muito macarrão Renata, Ah, eu tenho que dar o preço aqui das coisas mano, ó, custa 2, vamos colocar aqui ó, 6, 6 reais, pra ter um lucrinho, O óleo de soja, vamos colocar aqui ó, 4,50, tem um lucrinho de 3 também, o Nescau Cereal tá ótimo, É, tá ótimo o Nescau Cereal, isso aqui também tá ótimo, e o pãozinho do papo também tá perfeito, Perfeito galera, o mercado já tá começando a bombar, pode vir, pode vir mano, meu mercado aqui tem freguesia garantida, Esse daqui tá levando pão e macarrão, 8 reais, vale, pode vir, queijo, passar aqui ó, 8 reais, Cara, vou ter que comprar mais queijo, a galera não para de comprar queijo do meu mercado, queijo, mais queijo mano, Não pode comer tanto queijo assim não hein, velhinha, chá de boldo, o cara tá estressado aqui, tá com um problema de, Que é, que é, tomar alguma coisa pra digestão mano, E essa mulher vai comprar o que, boldo, boldo, 3,50, 3,50, Baza, não gosto de dar troco pessoal, se eu trabalhasse no mercado, Eu ia detestar ficar dando troco, Pá Nescau Cereal, Nossa, 80 e, caraca, 87 de troco mano, Não, eu tô indignado, vamos lá então ó, 87 de troco mano, Caraca velho, olha o caixa que eu tenho que ter né, Tá chegando mais encomenda aqui pra mim pessoal, Ó sol, a galera gosta mesmo é de sol né, Vamos lá, Só tenho que ver se o preço tá ok, É, 4, 4 reais, Aqui eu ganho um bom lucro, Até a galera falou que eu não posso colocar muito caro o preço das coisas, Porque senão não vai vir muito cliente né, Relaxa galera, vai vir cliente sim ó, A galera já tá levando aqui ó, farinha já, Pô bizarro, Como que a galera compra farinha de trigo velho, Muito, Ó o queijinho já vou abastecer aqui também, Aquele queijinho sacana, Olha, 27, Pode vir, próximo, Aê, 26, 13 de troco, Tô pegando o jeito viu, Pode ficar com o resto aí, Te dei de brinde, Te dei de brinde, A galera tá começando a gastar bastante no meu mercado, Tá levando água e cristal, 16,50, Opa, 16,40, Pode ir meu filho, Pode ir, Pode vir, Nossa senhora, Fazendo a feira né minha filha, Ih, Olha lá, Neymar Júnior no meu mercado, Pãozinho, Leva um queijinho, Olha lá mano, E aí Neymar, Tudo certo? Caralho, Grosso mano, Olha lá ó, Neymar Júnior cara, Ah, Mercadinho BR mano, O resto é tudo gringo, Tá, Os meus produtos tão fazendo sucesso na gringa hein pessoal, Aí ó, 85 de troco, Olha ó, BR mesmo, Azeite, É ovo, É pão, É ovo, É azeite, 22, 22, 18 de troco, Pode ir, Mano, Tô cansado de passar tanta compra cara, Mas tô ganhando uma grana com isso daí, Vai, Cartão de crédito, 8, Mano, Preciso ganhar nível, Pra colocar um caixa automático aqui no meu mercado, Eu ainda não tô com nível pessoal, De contratar uma pessoa, Pra cuidar do caixa, Meu Deus do céu filha, Leite, Leite, Pão, Pão, Nescau, Nescau, 25, Boa, Pode ir, Ovo, Ovo, Boldo, Boldo, Dá lixar de boldo, Dá lixar de boldo, Mano, Eu tô com uma nota aqui, Tô com uns 800, Eu vou fazer o seguinte, Vou fazer compra, Vou colocar o que não tem no meu mercado ainda, Hum, Eu acabei de comprar uma licença pessoal, Que me dá acesso a novos itens ó, Doce de leite, Eu vou comprar, Arroz, Mais uma, Dona Benta, Farinha de trigo, Sal, Cara, Tem algumas outras coisas, Feijão aqui que eu posso comprar, Dá li, Olha o tanto de coisa aqui galera, Olha o tanto de coisa mano, Agora minha, Agora meu mercado tem o que faltava, Se liga ó, Feijão quero quero, Ah meu filho, Vou colocar o preço aqui antes que a galera compre ó, Vai ser que sete, Sete reais, Uh, Feijão quero quero, Agora ó, Farinha tradicional, Dona Benta, Aqui ó, Dona Benta, Farinha tradicional mano, Ah, Mas só faltou um, Um ovinho de codorna né galera, Oxi, Ovinho de codorna aqui no meu mercado também vai ter, Ó, Mais feijãozinho aqui ó, Quero quero, Ah, Mercadinho brasileiro tem que ter arroz e feijão mano, Feijão tá ali, Agora aqui o arrozinho brilhante ó, Arrozinho brilhante aqui ó, Deixa eu só ver galera, Quanto que vai tá esse arroz aqui ó, Sete, Bah, Mas vou ter um lucro gigantesco nisso daqui hein gente, Agora mais doce de leite, Caraca mano, Tá entupido o meu mercado mano, Não, Não, Não tem mais espaço pra colocar mais gente aqui, Eu coloco um pouquinho mais do que o preço médio galera, Porque aí que tá meu lucro sabe, Caraca mano, Muita variedade de comida gente, Ave Maria, Agora vou pegar todo o saldo que eu tenho galera, E comprar mais mercadoria, Tá faltando aqui no meu mercado, Pão, Pão de forma, Dois pãos de forma, Duas caixas de macarrão, Que mais tá faltando aqui, Açúcar, Vamos comprar logo, Três caixas de açúcar, Nossa gente, Agora dá gosto de entrar no meu mercado, Olha isso, As prateleiras já estão bem abastecidas, Café, Macarrão, Farinha de trigo, Pão, Aqui ó, Feijão, É sal, É Nutella, Nescauzinho, Só que assim galera, Tem coisa que eu não defini o preço, Isso que eu não posso dar bobeira mano, Tem coisa nova aqui no meu mercado, Que, Se eu não definir o preço disso daqui cara, Eu tô lascado hein mano, Lascado, 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 Ó a mulher já tá levando sal aqui ó, Boa, 60, É, Aqui, Boa, Pode vir, É no crédito, É no débito, Aí ó, Mercadinho tá bombando, Família, Bombante, Gente, Agora vindo aqui em produtos, Olha o que eu posso comprar, Coca-Cola, Mano, Vou comprar já, Duas caixas, Só da limonada, Duas caixas, Pepsi, Duas caixas, Maçã verde, Duas caixas, Tudo duas caixas aqui família, Tudo duas caixas, Comprei, Já mandei entregar, E eu preciso galera, De uma geladeira, Gigante, Ah, Tá fechado, Preciso de uma geladeira, Caraca, Mano, Olha o tanto de encomenda aqui ó, Ave Maria, Mano, Ó, Aqui ó, Caraca, Tá bombando, Mano, Quanto, Quanto que você vai gastar? 70 reais, E olha só, É, 22 centavos, Galera, Fica com o troco aí, Vai, Mano, Meu mercado tá top, Ainda mais agora pessoal, Com tanta muamba assim ó, Ih, Falta dinheiro pessoal, Falta dinheiro pra, Pra alocar isso daqui, Não dá pra deixar aqui cara, Minha geladeira tem espaço, Aqui ó, Falta espaço galera, Preciso comprar uma geladeira maior, Pra deixar essas coisas, Então vamos abrir aqui o meu mercado, Pra eu conseguir estocar, Tanto refrigerante, Uh, Olha lá ó, Mais um cliente chegando no mercadinho do pai, Mercadinho BR, Comprar coca, Ih, Não, Não, Vazou, Vazou daqui, Não quis, Não quis comprar, Eu vou fazer o seguinte, Deixar essas caixas aqui dentro mano, Vai que chega um bandido aqui cara, Um ladrãozinho, Tô ligado galera, Tem muito ladrãozinho aqui véi, Tem que ficar de olho né mano, De olho nos ladrãozinhos, Bom pessoal, Demorou um pouquinho, Mas consegui comprar uma geladeira gigante, A geladeira gigante mano, Não sei se eu não deixo aqui na porta cara, Ou aqui, Ah, Vou deixar aqui na porta, Eu acho aqui galera ó, Ah, Mas ele fica feio né, Ou não, Porque eu gostei da vibe hein mano, Gostei da vibe, De ficar aqui ó, Aí eu tô aqui, Pá, Já dou, Já dou uma olhada aqui na geladeira ó, Vou encher de coca cola aqui galera, Se liga, Cadê as coca, Quero ver se, Onde que tá as, As coca cola mano, Cadê a caixa da coca cola, Tá aqui ó, Vamos vir aqui galera, Colocar os eletrões de coca, Cara, Esse mod é muito bom mano, Meu mercadinho fica brasileiro mano, Opa, Olha, Olha o cara safado, Já tá indo pegar coca assim, Eu defini o preço, Boa, Defini o preço, Só que gente, Preciso colocar essas cocas, É, Não pode ser tudo bagunçado né, Senão fica feio ó, Vamos deixar aqui, Nossa, Tô pensando em colocar um freezer só de coca cola, Viu galera, Vai ser o jeito hein mano, Deixar aqui embaixo, A limonadinha, Caraca mano, O negócio aqui, Lotou, Viu mano, Vou precisar de mais uma geladeira dessa, É pessoal, Agora além de coca cola, Olha o que eu coloquei, Ih moleque, Contra, Tem um, Um, Mordomo, Né, Aí irmão, Tudo certo? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo, Mano, Agora a minha função vai ser, Estocar as coisas no mercado, Isso aqui tá uma bagunça pura, Tá uma bagunça, Você precisa colocar num, Hum, Isso aqui eu preciso colocar num, Num outro tipo de armazém, Suco, Dá pra colocar aqui ó, Vamos lá ó, Colocar o suco aqui, Mano do céu, Olha a bagunça que tá, O meu mercado gente, Mais soda, Deixa eu colocar a soda aqui ó, Dá pra colocar mais soda aqui galera ó, Ave Maria doido, Vem ó, Pensa na muamba cara, Pelo menos eu vou ganhar grana muito fácil, E também evoluir muito XP, Agora que a gente tem um funcionário né gente, Só que assim, Preciso organizar isso aqui galera, Tá uma bagunça, Uma bagunça pura isso aqui velho, Muita bagunça, Ah, Isso aqui coloca aqui ó galera, Tava bugado já ó, 11.25, Isso aqui é leite ó, A gente coloca leite ali ó, Perfeito, Eu comprei também galera, Umas prateleiras novas, Pra colocar aqui no mercado ó, Colocar mais uma prateleira, Eu acho que quem sabe, Aqui, E eu vou tirar esse freezer, Eu quero deixar os freezers pessoal, Apenas de um lado sabe, Ó, Aqui eu posso fazer o seguinte, Deixar o freezer aqui galera, Bem na ponta ó, Boa, Aí, Aqui, Tem espaço pra eu deixar mais uma prateleira, Vamos ver, Tem como, Tem sim ó, Mais uma prateleira, Cara, Meu mercado tá ficando pequeno, Viu gente, Eu acho que eu teria que, Inclusive, É, Expandir mais ele, Viu gente, Agora a gente vai conseguir focar muito mais galera, No próximo episódio, Apenas, É, Nos produtos, No abastecimento do mercado, Uh, Joga pra lá, Tá uma bagunça aqui ainda mano, Tá uma bagunça velho, Só não vou deixar a caixa aqui né, Sabe que eu não gosto de caixa galera, Ó, Tem mais água, Água a gente deixa aqui ó, Nossa, Mano, Eu juro, Eu tenho que contratar, Uma pessoa pra ficar repondo gente, As coisas, Senão não vai dar conta velho, Pelo menos bebida tá cheio ali pessoal, Muito refrigerante, E o nosso mercado está tomando conta, Lipão, Market, Eu tenho que ver se eu consigo mudar aqui, Eu acho que eu consigo mudar o nome do mercado também, Olha isso pessoal, Cheio de refrigerante, E o mercado, Tá vazio, Mas, Vai se tornar galera, Um sucesso, Vocês acham que eu evoluí muito nesse episódio? Comenta aqui, E também me deixem dicas tá gente, Pra eu ir evoluindo, O meu mercadinho, O mercadinho mais famoso, Desse YouTube, Então, Deixa o like aí, Até a próxima família, Um beijão do Lipão, E tchau, 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 Tchau,